Oi, quarto ano, tudo bem? Bom dia pra vocês. Na aula de hoje nós iremos começar um novo conteúdo, mais o conteúdo anterior, que envolve algumas multiplicações e divisões por 10, 100, 1000, e outros termos também que envolvem divisão, como quarta parte, quinta parte. Nós iremos estudar um pouco melhor na semana que vem, na terça e na quarta-feira, tá bom? Onde nós iremos retornar nesse conteúdo pra fazer atividade de fixação no caderno e aula de correção na quarta-feira. Mas hoje, como é sexta-feira, eu preciso aproveitar essas duas aulas pra introduzir esse novo conteúdo referente a adições. Então vamos lá. Aprendendo um pouco mais sobre adições. Aqui na página 11 da apostila, nós iremos começar pela sessão Seguindo Pistas. Vamos lá. Uma adição, como vocês já sabem, é feita por parcelas e o resultado é a soma ou total. Nesta atividade, vocês vão precisar de calculadora e lápis de cor. Primeiramente, vocês irão efetuar as adições deste quadro na calculadora. Façam todas as adições e registrem aqui os resultados, tá bom? As somas. Dê um pause no vídeo e faça essa atividade pra gente dar continuidade na explicação. Agora, com os resultados já anotados, vocês irão precisar de sete lápis de cores diferentes. Por quê? Nós temos sete linhas aqui na nossa tabela. E se vocês observaram, na segunda coluna, alguns resultados foram iguais aos da primeira coluna. Porém, os termos, as parcelas, foram alteradas. Por exemplo, nesta primeira linha aqui. 987 mais 347. Aparece novamente aqui na última linha da segunda coluna. Porém, ao contrário. Temos o 347 primeiro e o 987 depois. Então, essas somas de mesmo resultado, vocês irão pintar da mesma cor, ok? Cada linha com a sua correspondente na segunda coluna, pintada da mesma cor. Assim, vocês farão em todo o quadro. Dê um pause no vídeo e façam essa pintura. Agora, que vocês já completaram o quadro, nós iremos fazer a sessão de Gai na página 12. O que você pode dizer sobre as parcelas e as somas nas adições que pintou com a mesma cor? O que vocês conseguem observar quando a gente troca as parcelas de lugar? Dê um pause e responda. Então, vamos continuar. Se o que você respondeu quer dizer que, mudando a ordem das parcelas, não alterou o resultado, a sua resposta está correta. Esta é a propriedade comutativa da adição. Significa que nós podemos trocar as parcelas de lugar e isso não vai interferir no resultado. Comutar significa trocar, mover de lugar as nossas parcelas. Agora, nós faremos a sessão lápis na mão aqui na página 12. Número 1. Para cada situação a seguir, marque C se for possível usar a propriedade comutativa para responder sem fazer contas. Ou marque NC se não for possível usar a propriedade comutativa. Neste caso, faça as contas e responda ao que se pede. Lembrando que comutar significa trocar os termos de lugar. Isso significa que a gente não vai alterar nenhum valor das parcelas. As parcelas são as mesmas, só estão em ordens diferentes, ok? Então, agora dê um pause no vídeo, faça a leitura de cada item e resolva essa atividade na apostila. Exercício número 2. Observe o quadro e escreva todos os números que faltam pensando na propriedade comutativa. Aqui vocês não irão fazer nenhuma conta, só irão procurar dentro desse quadro quais são os valores que completam os espaços em branco. Por exemplo, na primeira linha da primeira coluna. localizem esse 346 em uma outra linha dessa tabela. Assim que vocês localizarem, vocês vão descobrir qual é o número que está faltando nessa primeira linha da primeira coluna, tá bom? Então, dê um pause e faça essa atividade. Agora, na página 13, exercício número 3. Quando vamos fazer várias adições em sequência, podemos juntar as parcelas pensando em facilitar o cálculo mental. Podemos tentar formar dezenas exatas, por exemplo, ou então também centenas exatas ou milhares exatos. Acompanhe e complete a resolução ao lado. Vamos lá. Olha bem como foi feito o agrupamento. Pegou o 33 e localizou um outro número que somado ao 33 vai dar uma dezena exata, como é o caso do 17, porque 3 com 7 vai dar 10, não é verdade? Então, daí vai resultar uma dezena exata quando fizer a soma do 33 com o 17. O mesmo acontece com o 18 mais 22, porque 8 mais 2 vai dar a dezena exata. Assim também o 5 mais 35. Então, completem esses retângulos que estão em branco e não usem calculadora ou nem armem conta para terminar essa operação. Apenas faça o cálculo mental somando as três dezenas exatas que vão estar aí nesses retângulos, tá bom? E o mesmo vocês farão aqui nessas letras A, B e C. Porém, agora, quem vai decidir o agrupamento são vocês. Vejam só. Na letra A nós temos 54 mais 19 mais 66 mais 14 mais 21 mais 6. Então, vejam só. O 54 termina em 4. Então, eu tenho que encontrar uma outra parcela que termine em 6, porque o 4 com o 6 vai dar dezena exata. Então, assim, vocês vão agrupar as parcelas de modo a obter dezenas exatas para fazer o cálculo mental, pessoal. Mental, tá? Olha lá. Então, dê um pause no vídeo e façam essa atividade. Já aqui no exercício número 4, nós temos alguns segredos para vocês descobrirem a sequência. Vamos lá. Letra A. O primeiro termo é 11. Então, já disse que o primeiro é 11. E soma-se 9 a ele para obter o segundo termo. Então, 9 será acrescentado. Para obter o terceiro termo, soma-se 11 ao termo anterior. A seguir, soma-se alternadamente 9 e 11 para obter os outros termos da sequência. Então, vamos lá. Olha só. Vai colocar o 11. Vai somar 9. Depois vai somar 11. Depois vai somar 9 de novo. E assim por diante. E vocês também irão responder a bolinha. Você percebe alguma característica interessante nessa sequência que você escreveu? Pause o vídeo e faça esta atividade e também as demais letras dessa questão número 4. Agora, vamos estudar a nossa última página desta videoaula, que é a página 14. A última sequência apresentada na página anterior, que vocês já fizeram, é conhecida como sequência de Fibonacci, nome dado em homenagem ao matemático italiano Leonardo Fibonacci ou Leonardo de Pisa, porque ele morava em Pisa, que estudou essa sequência e a utilizou em muitos de seus trabalhos. No caderno de vocês, tem já o estudo sobre onde começa e onde termina cada século. Vocês vão precisar dessas orientações para responder essa pergunta. E a próxima pergunta, Quantos anos ele viveu? Tranquilo, né pessoal? Só vocês resolverem de acordo com o ano de nascimento e o ano de falecimento. Dê um pause e faça essa tarefa. Aqui nós temos uma obra de arte do Fibonacci que é conhecida como espiral de Fibonacci. Por quê? Por onde passa esse espiral são quadrados que segue essa sequência de Fibonacci. Vamos entender. Começando aqui nos branquinhos, ó. O quadrado branquinho tem lado 1. O outro quadrado branquinho também tem lado 1. Então, 1 mais 1 formou o lado do quadrado rosa claro que é 2, certo? Lado 2. Agora, unindo o anterior 1 com esse lado 2 do quadrado rosinha formou o lado do quadrado verde que é 3. Juntando, ó. 2 do quadrado rosa com 3 do quadrado verde formou o quadrado lilás de lado 5. E assim por diante juntando o 5 com o 3 que foi o anterior formou esse quadrado de lado 8. E assim continua esta obra de arte. Agora, o último exercício dessa aula é o exercício número 5. invente uma sequência começando com um número entre 20 e 30. Vocês vão escolher um número qualquer entre 20 e 30 e que use adições na sua formação. Vocês vão definir o segredo que vocês querem e irão escrever o segredo dessa sequência aí nesse espaço, tá bom? Um grande beijo para vocês. a nossa aula de hoje termina por aqui e eu espero vocês na próxima aula.